E aí, fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Fox, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, pessoal, eu estou trazendo aqui, mano, mais um vídeozinho de ArtCoreGames aqui no meu canal. E, bom, pessoal, das vezes aqui, mano, eu estou no servidor do Mush de Gladiator aqui, mano, pra trazer uma sériezinha pra vocês de Yellow Series aqui no Gladiator, né, mano? Pegar aquele elozinho safado pra gente conseguir entrar pelo menos no top elo ali, né, véi? Mas vamos ver se a gente consegue entrar no top elo, mano. Mas eu acho que a gente consegue ultrapassar aí o Slayer e até mesmo o Xtremex. Vamos ver se a gente consegue, né, mano? Então bora pra primeira partida, véi. Eu sei que vocês vão curtir esse Yellow Series, mano, e vamos que vamos, galera. Bom, galera, eu já tô com o primeiro cara aqui, mano, pra gente... Aquele... O meu gostoso, mano, no Yellow Series aqui. Esse moleque aqui parece jogar bem, tá ligado? Esse moleque aqui... Ui! Vamos usar aqui, né, mano? Vamos ficar na lava. O cabezinho desse cara aqui tá meio P. Velho do céu, que cabezinho é esse, mano? Tá porra. Mas ok, vamos que vamos. Ele tá tomando muito pouco cabezinho, véi. Não sei o que é isso, mas enfim. Vamos que vamos, mano. Mano, esse cabezinho não pode ser normal, véi. Mas ok, né, véi? Mas beleza, né, mano? Ele me tacou uma lavinha ali, mas deu pra gente, tá ligado? Deu pra gente dar aquela... Aquela tacada de água aqui no chão. Ui! Enfim, legal. Coisinha minha água, beleza. Mas vamos que vamos. Mano, o cabezinho desse moleque tá absurdo, véi. Beleza. Beleza, esse moleque aqui vai querer quebrar toda a minha armadura, mas ok. Tá aqui um pouco, né, véi? De lavinha nele também. O cabelo dele já tá absurdo. Eu ainda tacou lava nele e é foda, véi. Beleza. Vamos que vamos. Beleza. Consegui tacar mais lavinha nele. Beleza. Vamos puxar outra lava aqui, né, véi? Vamos que vamos. Porra. Beleza. Ele pegou minha outra lava, ok. Vamos que vamos. Acho que dá pra gente matar esse cara, véi. Beleza. Vamos tentar jogar ele pra lava. Ok. Ele tentou subir torre ali, mas não adiantou muito. Ok. Travou, voltou. Beleza. Vamos que vamos. Galera, desculpa você estar escutando as vozes de fundo assim, tá ligado? É minha família. Então. Nossa, véi. Que isso? Peço desculpa mesmo. Meu capacete também vai quebrar já, já. Deixa eu já puxar esse capacete pra cá. Já. Eu queria me organizar, mas não vai dar pra me organizar. E minha família tá cada vez mais gritando mais alto, véi. Aí, fodeu, mano. Aí tá foda. Beleza. Já, já meu capacete vai quebrar oito hits. Aí a gente já coloca o capacete. Ok. Vamos que vamos. Mas beleza, né? Consegui trapar ele. Beleza. Não sei o que tá acontecendo com esse mano, véi. Porra. Beleza. Quebrei calça também dele. Ok. Vamos que vamos. Ok, matei. GG. Doce de elo. Passamos o sufoquinho. Mas foi GG. Bora pra segunda partida, né? Vamos, galera. Já estamos na segunda partida aqui com o segundo cara, né, mano? Vamos que vamos. Que eu acho que dá pra gente matar esse mano, véi. Tá GGzaço, mano. Então vamos que esse moleque aqui vai tomar obi, mano. É muita certeza. Tomara que esse moleque também não morra. Tipo, muito fácil, tá ligado? Que vai ser meio zoado, mano. E eu só quero, tipo, postar coisa... Eita, porra. Postar algumas coisinhas de qualidade pra vocês, tá ligado? Mas enfim, meus FPS estão caindo um pouco. Não sei por que motivos, mas de boas, né, véi. Droga, não deu pra trapar o cara que eu mosquei, né, véi. Mas enfim. Vamos que vamos. Beleza. Não deu muito certo a trapada dele. Mas ok, né, véi. Vamos que vamos. Que é só a gente não desistir que a gente consegue trapar esse cara, véi. Opa, show. Só fazer o seguinte. Deixa eu usar aqui pra baixo, né, mano. Nunca se sabe, né, véi. Vamos que vamos. Que eu acho que a gente consegue trapar esse moleque, véi. Que até que eu tô benzinho na trapada. Eu não sei, né, véi. Mas vamos que vamos. Mas ok, né, mano. Eu tenho que esperar ele fazer refil um pouco mais perto do... Mais perto da coisa. Que assim fica mais... Assim fica mais... Oita. Beleza. Ok, né, mano. Deu menos essa trapadinha nele. Ele demorou muito pra se organizar também, né, véi. Vamos colocar um bloquinho aqui. E vamos que vamos. Matamos, beleza. Ganhamos só um de elo, véi. Aff, mas vamos que vamos, né, mano. Pra segunda partida... Ou pra terceira partida, né, véi. Vamos ver se a gente encontra um... Um playerzinho mais competitivo, né, mano. Não que dê graça, tá ligado? Mas... Um BVP da hora, né, véi. Mas enfim, né, mano. Bora lá. Beleza, galera. Ele veio o BVP. Vamos que vamos, mano. Esse moleque joga bem até, creio eu. Mas beleza, né, mano. Tomara que a gente consiga trapar ele. Mas vamos que vamos, né, véi. Beleza. Acho que a gente vai conseguir trapar esse moleque. É só jogar uma lavinha ali, tá ligado? Vou trapar com lava mesmo. E que se dane-se. Tá ligado? Porque nós é desses. Mas... Ok, né, véi. Porra, também tô errando todo tipo de lava possível, mano. Mas que saco. Mas... Beleza, né, mano. Vamos jogar ele pra cá aqui. Ok. Vamos jogar ele aqui. Vai, 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 mano. Vai, véi. Beleza. Já atrapamos. Já colocamos esse bloco aqui. GG, mano. Acabou. GF, véi. Caralho, mano. O BVP foi muito rápido, véi. Beleza, galera. Já caiu com outro cara aqui, mano. É um firezão, véi. O que esse cara quer, mano? Mas enfim, véi. Vamos que vamos. Eu quero o BVP logo, mano. Tira a print aí. Tira a print aí. Vai, vai, vai. Tira a print, mano. Tira a print. Vamos que vamos, véi. Beleza. Vai, 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 vai. V, vai, vai. Vamos, 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 vamos. Eu preciso, mano. Porque nós já está há um bom tempo, tá ligado? Eu já estou há um bom tempo tentando pegar um Elo Series da hora, mano. Mas, tipo, tá ligado? Nunca consegui pegar o cara. Ficou preso ali. Mas, ok, né, véi. Acho que dá pra gente trapar esse cara aqui na UB, mano. Então esse cara aqui já vai entregar. Já vamos trapar ele. E acabou, né, mano? Vamos que vamos. Porque minha mira está um pouco pesada, se eu não me engano. Mas, de boas, né, véi? Ih, fiz merda. Fiz merda. Beleza. Ok. Só não sei o que aconteceu. Ah, tá. Peguei a água de volta. Beleza. Aqui. Vamos jogar isso daqui pra cá. Isso aqui. Vamos jogar... Eita. Vamos quebrar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou jogar isso aqui. Vou quebrar aqui. E vou dar... Ah, droga. Beleza. Eu dei uns cliques a mais ali. Que não deveria ter dado uns cliques a mais. Mas, enfim, né, mano? Vamos que vamos. Acho que a gente vai conseguir dar ob nesse cara, véi. Mas, beleza. Já coloquei um bloquinho ali. Muito rápido. Muito sussa. Mas, ok, né? Beleza. Eita. Beleza. Nossa, coloquei uns dois blocos ali. O cara não entendeu nada, véi. Mas, beleza, né, mano? Vamos que vamos. Ok. Joga isso. Beleza. Ok. Acho que dá pra gente matar esse firezão, mano. Mas, primeiro, ele tem que sair dessa ponta desse bloco, véi. Sério. Porque ele toda hora tá tentando virar situação, véi. Mas, tá foda. Vai, mano. Vai, véi. É agora. Beleza. Demos... Ah, droga. Não deu muito certo. Ok. Ele se tacou lava. Beleza. Vamos... Eita. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar esse bloco aqui. Pra ele não... Coisar. Que? Ah, deu o Obi. Beleza. Não tinha pegado a Obi de começo, mas agora pegou. Beleza. Matamos e conseguimos três Elo, mano. Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse Elo Series. Teve pouquíssimos PVPs, mas os PVPs ficam da hora, véi. De coração mesmo. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de coração. Então, valeus. Falous. E até o próximo Elo Series, galera. Tchau. Tchau.